Que a graça e a paz de Cristo seja com você. Nós queremos trabalhar o tema agora, que é o papel do marido no lar. É algo que nós muitas vezes não vemos, não ouvimos nas igrejas. E eu gostaria de começar lendo para você o texto de Gênesis, no capítulo 2, o verso 15, 16 e 17, que diz assim, O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós temos tido, na nossa sociedade, uma desconstrução do papel masculino. E com isso, ao enfraquecer a liderança masculina, o mundo está tendo vantagens sobre as famílias, porque elas estão, pouco a pouco, se afastando de Deus justamente por isso. E de onde é que eu estou tirando esta ideia de que você enfraquecer a liderança masculina afasta a família de Deus? Porque eu vejo, na pessoa de Josué, um líder firme, um líder que sabia do seu papel dentro do seu lar, ao ponto de que, no final quase de sua vida, ele faz um desafio ao povo de Israel e ele diz, olha, vocês devem escolher a quem vocês vão servir, se aos deuses que vocês tinham lá no Egito, se aos deuses dos amorreus que é desse povo onde vocês estão conquistando a terra agora. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, olhando para o texto de Gênesis, ou voltando aqui para o texto de Gênesis, a gente vê que Deus, depois de criar todas as coisas, de criar também o homem, neste momento ele não tinha criado ainda a mulher, ele pega o homem e leva para o Jardim do Éden, que foi uma localidade exclusiva que ele criou para o ser humano, que é como se fosse a casa do homem aqui no planeta Terra naquele momento, e ele, então, diz o seguinte, olha, você precisa guardar e você precisa lavrar. E você tem um limite naquilo que você deve fazer. Ou seja, Deus já colocou ali um papel muito importante e algo que dá para a gente desdobrar no papel masculino, que é essa expressão de lavrar e guardar. Ele tinha uma responsabilidade de trabalho. Se ele cuidasse adequadamente do Jardim, o Jardim iria também responder com provisão para ele e, posteriormente, quando Deus criou a mulher, ele iria responder com provisão para os dois e ele deveria guardar, que é a ideia de proteger. Com isso, eu quero falar para você de algumas características, de como deve ser, então, o líder ou o homem como líder do seu lar. Ele deve, então, por isso, guiar, orientar, proteger. Ele deve decidir e assumir os resultados da decisão. Ele não pode decidir depois, se der errado, virar para a mulher e dizer assim, olha, está vendo? Eu fui na tua onda, eu fui acreditar no que você falou, por isso que agora está dando errado. Não, mas se ele resolveu decidir com o conselho da esposa, ele, assim mesmo, deve assumir. Por quê? Ele aceitou o conselho, mas a responsabilidade da decisão é dele. E Deus vai cobrar do homem a responsabilidade de decisões do lar. A mulher vai ser cobrada de uma outra maneira, diferente do homem. Além disso, esta ideia de assumir responsabilidade serve não só na direção da esposa, como serve também na direção dos filhos. A responsabilidade pelos filhos não é da mulher. A responsabilidade dos filhos é pelo homem. É como se fosse assim. Quando ele está presente ali no lar, qualquer decisão que precise ser tomada, ele é o responsável por ela e ele deve tomar. Quando ele sai de casa, para o trabalho, para uma viagem, por qualquer outra razão, e se por acaso a esposa ficou, ou porque ela não tem o exercício de profissão fora do lar, está fazendo home office, ou qualquer coisa assim, ela pode tomar as decisões e ela compartilha com o esposo depois as decisões tomadas. Mas sempre em comum acordo. Mas ele deve assumir qualquer responsabilidade, qualquer decisão que foi tomada dentro do seu lar. Por isso, essa ideia de liderar, de conduzir o lar, é uma função diferenciada. E não pense você, e eu não posso pensar, que o homem é superior à mulher porque Deus está colocando isso nos ombros dele. simplesmente é uma diferença de papel, mas não significa que o homem é mais ser humano ou é um melhor ser humano do que a mulher. Nada disso a palavra de Deus fala. Ela os trata como humanos iguais. Porém, ela diz que o homem, baseado na criação, baseado na instrução de Deus, que Deus deu a ele primeiro, baseado no que Deus fala, tanto para o homem como para a mulher, depois do pecado, baseado em outras instruções que nós temos nas escrituras, como em Timóteo e também em Efésios, baseado em todas estas instruções, é a responsabilidade do homem assumir a liderança do seu lar. Porém, ele não pode fazer isso como um homem ditador. Há maridos que são ditadores, que batem no peito, que é ele que manda, e todas as vezes que você bater no peito, bater na mesa, ou você exigir que é você que manda, já é um claro sinal de que você não está mandando nada e você não está liderando nada. A liderança não é algo que se impõe, é algo que se conquista, é algo que vem pelo fato das pessoas nos respeitarem e por nós respeitarmos as pessoas. Portanto, um marido que lidera a sua família, ele não o faz por força, ele não o faz por violência, ele não o faz por agressão verbal, ele não o faz pelo silêncio, ele não o faz pela cara feia, mas ele o faz por exemplo e por obediência à palavra de Deus. Uma outra situação que a gente precisa considerar. A mulher, quando ela foi, quando ela sofreu a tentação, nos diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 2,14 que ela foi enganada. Como assim? Naquele momento que ela pecou, ela achava que estava fazendo uma coisa legal, boa, adequada, que iria melhorar a vida deles. Mas Adão, o homem, sabia que ele estava fazendo uma coisa muito errada. Ela estava enganada, ele não estava enganada. Isso então quer dizer que nós homens somos, num certo sentido, um pouquinho piores do que vocês mulheres. Porque ali na questão do Jardim do Éden, as mulheres foram enganadas, elas achavam que estavam certas quando estavam enganadas, mas o homem fez sabendo que estava desobedecendo frontalmente a palavra de Deus. Então, neste sentido, Deus traz de volta as coisas para o seu devido lugar e diz, homem, você deve liderar e assumir o papel, porque inclusive você, quando pecou, o fez de forma consciente, sabendo o que estava fazendo. E colocou, então, a perder, por falta de liderar, toda a amizade, a relação com Deus. E olha o resultado que nós temos hoje. O mundo é do que é com todas as dificuldades por causa da entrada do pecado. Mas, voltando aqui para o papel de cada um, eu quero, então, reforçar algumas coisas que um marido não deve ser dentro da sua casa. Primeiro, eu disse que ele não deve ser um ditador. Também não deve ser um camarada teimoso. Tem muito marido que é teimoso. Quando ele diz que pau é pedra, não tem quem diga o contrário porque ele não permite. A gente não precisa teimar. Uma outra coisa, marido insensível, aquele que não se sensibiliza com as dificuldades da sua esposa, com as dificuldades dos seus filhos. Tem um marido que é aquele silencioso, não fala nada nunca. Tudo que se pergunta é um hum, não sei, talvez, ou então ele é silencioso completo, ele não dá qualquer satisfação. Existe aquele outro marido que é um marido democrático demais. Tudo ele quer fazer na média, tudo ele quer fazer na base da democracia e nem sempre isso funciona. Haverão momentos que você não tem que perguntar para o seu filho se ele quer alguma coisa ou não. E principalmente quando ele quer tomar uma decisão errada, uma decisão que vai trazer inúmeros problemas para ele. Você precisa dizer para ele o que é que ele tem por fazer e nesse horário não dá para ser democrático. Existe um marido preguiçoso, a mulher faz tudo, carrega todos os pesos, tem que resolver todos os problemas e ele é um tremendo preguiçoso que fica em cima do sofá, ela tem que pôr a comida no prato, levar para ele no sofá e ele come e ele não leva nem sequer o prato lá na pia. Ela tem que pegar na mão dele e ele ainda pede o cafezinho. É muita preguiça por metro quadrado, né? Tem um marido explosivo, que é aquele que estoura por qualquer coisa e ele não precisa explicar e tem um marido perfeccionista. Ninguém, nem a esposa nem os filhos nunca conseguem fazer alguma coisa que o agrade. Ele sempre põe defeito em alguma coisa. Homens, cuidado com isso que vocês vão destruir a família se vocês são perfeccionistas. E existe um marido que é crítico demais. Diferente do perfeccionista que exige muita perfeição, o crítico é aquele que só põe defeito em tudo. Ele não considera ninguém e ele põe defeito desde como se veste até como fala, como come, como anda. Então ele não acha nada que preste em ninguém. Só ele é que é o bom no pedaço. Existe aquele marido brincalhão? E é errado brincar? Não, não é errado brincar. Eu gosto muito de brincar. Mas você tem que saber que há momentos que não dá pra brincar. E o marido brincalhão é aquele que brinca o tempo todo. inclusive brinca com coisas sérias e com os sentimentos das pessoas quando não deveria. Existe também o marido que ele é o tipo muito indeciso. Ele espera sempre que a esposa tome alguma decisão porque ele não sabe tomar. E aí, como é que resolve coisas como essa? Orando, pedindo sabedoria a Deus, falando, Deus, me capacita pra que eu possa liderar adequadamente a minha família. Que Deus abençoe você. nós queremos que você dê um like, dê um joinha aí, que você divulgue estes vídeos de tal maneira que mais pessoas sejam abençoadas pelos vídeos que são produzidos. E faça isso também com os outros vídeos que são postados nos outros dias que são feitos por outras pessoas da nossa igreja. Deus abençoe. Deus abençoe.